Música Nossa, já entrou lançando a animação total É isso aí, turma 31 Ninguém parado Música 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 Vamos agora com só a experiência Vamos dançar pra valer agora Vamos formando Cada um nos seus lugares Pode passar um pouquinho mais pra trás Eu convido que o papai tem que ter um pouco de novo Faz um pouquinho pra trás Tá animado gente, isso aí Tá lindo Tá demais, tá bom demais Vamos lá Vamos lá É orgulho Nossa, vem a hora Nossa, vem a hora Isso Nossa, vem a hora 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 Tchau! Tchau! Tchau!